Beleza? Pessoal aí da turma do ARI, do curso do ARI, um abraço para todos aí que estão entrando nessa carreira de coach. O tema que eu vou abordar com vocês é relativo ao como o coach pode estar apoiando o P.O. na parte de gestão de produtos. E eu acho muito legal a gente pegar e dividir essa história em algumas partes. E tudo nos leva a direcionar no tempo em que o produto se encontra. Qual é o ciclo de vida desse produto, qual o momento que esse produto está sendo gestionado. Remeto a vocês a matriz BCG. Quem ainda não conhece, eu acho que é uma ótima referência para a gente iniciar essa conversa. E a matriz BCG tem uma coisa muito interessante, que ela mostra o ciclo de vida desde o início da concepção desse produto até o fim da time life dele, do ciclo de vida como um todo. Então, pegando o primeiro quadrante dessa matriz BCG, a gente está falando da gênese, da concepção desse produto. E aí a gente remete ao trabalho do P.O. e aquilo que o Agile Coach pode estar apoiando o P.O. nesse contexto. Se a gente está falando da gênese desse produto, a gente está falando do modelo em que precisamos ter respostas rápidas, para ver se a gente consegue ou não passar esse produto para uma fase de CAPEX, uma fase de investimento. Essa primeira fase, uma fase que a gente pode tratar como inovação, é importante que a gente trabalhe da seguinte maneira. A gente tem que pôr logo esse produto no ar e ver se esse produto, de uma certa forma, atende ou não as necessidades do cliente, as necessidades do usuário. E aí eu remeto vocês ao trabalho mesmo de um design sprint, de um design thinking, em que nós precisamos saber exatamente se as hipóteses que nós estamos criando para aquele produto fazem sentido ou não. Uma vez que a gente põe esse produto para funcionar, põe esse produto no ar, a gente começa uma nova fase, que é uma fase de CAPEX, uma fase de investimento. Nesse momento, a gente precisa pôr releases com periodicidade para serem testadas e também já subir isso para um ambiente de produção. Nesse caso, a gente sai de um modelo de descoberta, que foi na fase anterior, e passa a trabalhar no modelo mais de passagem de conhecimentos para a equipe. Então, faz sentido a gente trabalhar com Inception, para pôr o time no jogo, e também trabalhar com planejamento, ou seja, trabalhar com os releases plenes. Dá uma visibilidade do como que o MVP vai ser posto no ar durante um determinado período. A partir do momento que esse produto já é algo consistente e já está funcionando, já tem um público consumindo, os usuários já estão trabalhando com ele, a gente passa a atuar no modelo de OPEX. E aí é como se a gente estivesse trabalhando normalmente num período de sustentação desse produto, sustentação e evolução. Então, nesse momento, o trabalho do P.O. consiste muito mais numa organização do backlog e não mais de descoberta do produto, concepção de novas features, embora isso possa ocorrer. Mas o que existe é o backlog corrente. A partir do momento que esse produto começa a declinar, ou seja, o ciclo de vida dele começa a finalizar, não faz sentido a gente trabalhar com uma documentação abastada, muito menos a gente ter muita informação, sendo que a gente precisa de alterações pontuais ou apenas uma correção pontual. Nesse momento, a gente entende que o produto já entra numa fase de declínio. E o que é necessário nesse momento é um acompanhamento apenas dos incidentes que, eventualmente, esse produto pode estar acontecendo com ele. e, em cima disso, o trabalho do P.O. fica muito mais na gestão dos incidentes, numa visão um pouco mais puxada para o átio. Incidentes, problemas, em cima disso, dos problemas levantados, é que, eventualmente, a gente acaba entrando num novo ciclo de construção de uma nova solução. Pessoal, por enquanto, eu acho que é isso aí. Todas essas informações que eu estou falando para vocês estão nesse último livro lançado por mim pelo Massari, Gestão Ágil de Produtos. E lá a gente propõe um framework, que é o Agile Think Business Framework, em que tem todo esse ciclo de vida aí bem descrito e com bastante informações que podem ser úteis para vocês montarem a malinha de vocês de boas práticas. Um grande abraço a todos e contem com a gente para aquilo que for necessário. Falou!